Mercedes indo para o tudo ou nada em 2024 e Hamilton afirmando que agora tem um norte com a volta do James Ellison. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Pucci vamos para um vídeo mais comum aqui do canal tivemos dois vídeos um pouco fora do nosso padrão inclusive recomendo que assistam tanto a análise da temporada com a participação do Sérgio Milani e do Thiago do Fórmula 1 quanto também o vídeo em que falamos sobre o teatro da categoria mas agora focando em Mercedes segundo lugar no campeonato de construtores um carro que oscilou muito ao longo da temporada assim como os dois pilotos também oscilaram bastante mas que estão olhando com certo otimismo conforme você vê nas matérias que estão na descrição e eu sempre busco deixar em português para vocês tem as matérias em outras línguas também de outros sites mas vou deixar a do motosport porque já tá traduzido aí para vocês você pode conferir o seguinte a Mercedes mais uma vez através do Toto Wolff o chefe confirmou que vão sim para o tudo ou nada que vão mudar o conceito todo do carro ou seja a famosa folha em branco que eles mesmos falam Wolff afirmou que estão mudando o conceito e tão mudando tudo em termos de chassi distribuição de peso fluxo de ar e literalmente quase todos os componentes estão sendo modificados porque apenas com isso terão uma chance só que o próprio chefe da Mercedes lembra que com isso podem vir também os erros eles podem errar então eles podem não ganhar tudo que esperam para alcançar a Red Bull porém também estão mirando a própria Red Bull porque tudo é possível ou seja o tudo ou nada ou alcançar a Red Bull para 2024 ou então ficar para trás já que conforme temos citado já um bom tempo a próxima temporada será crucial para 2025 o que nós vamos ver em 2024 provavelmente é a base toda do que vamos ter em 2025 pode ser um 2024 B vamos assim dizer como se não bastasse essa grande diferença que precisa ser tirada para Red Bull o Wolff também lembra que para manter essa equipe humilde eles precisam aceitar o golpe e entender que precisam escalar um Everest para alcançar os taurinos e o mais importante acredita que McLaren Aston Martin e talvez outros estejam na briga e se outros aí talvez a gente consiga englobar a Ferrari que outras equipes também estarão na briga contra a Red Bull ou seja a Mercedes prevê que não somente eles vão conseguir se aproximar e dar um salto mas terão uma concorrência fortíssima de outras equipes e esse é um ponto primordial porque hoje falando de forma bem categórica nós temos duas equipes à frente da Mercedes em termos de perseguição a Red Bull que são McLaren e Ferrari a McLaren é meio óbvio não somente conseguiram copiar o carro da Red Bull como tem conseguido desenvolver mas a Ferrari eu tenho uma explicação ao contrário da Mercedes os ferraristas não vão trocar o carro todo o que tem sido falado já algum tempo inclusive fizemos vídeos aqui no canal é que sim terão alterações algumas coisas até voltadas para o estilo Red Bull só que a Ferrari já tem uma base muito mais sólida ela não vai precisar começar do zero como a Mercedes então o trabalho da Mercedes se torna muito mais complexo e um trabalho que precisa ser muito mais bem feito para poder diminuir esse gap de desenvolvimento e ainda mais agora que ficou na segunda posição ela terá menos tempo do que essas rivais diretas Ferrari McLaren e Aston Martin e tanto o túnel de vento quanto CFD são cruciais para o desenvolvimento de um carro principalmente ao longo da temporada por isso a fala do Wolf não me é estranha ele já tá projetando uma temporada difícil contra McLaren contra Aston Martin porque ele sabe como funciona esse mundo da Fórmula 1 em termos de desenvolvimento ele sabe qual é o padrão da Fórmula 1 mas nem tudo é terra arrasada também na Mercedes o próprio Wolf fala que terminar em P2 apenas entre aspas é uma grande oportunidade de dar uma volta por cima e mirar o céu ou seja estão naquela posição que a Red Bull esteve durante alguns anos tiveram o domínio aí agora estão vendo outra equipe dominar e para voltar ao topo você precisa se reorganizar precisa passar um tempo ali desenvolvendo as ideias para então voltar com tudo e tentar dominar novamente foi o que a Red Bull fez e agora a Mercedes está nesse processo e é justamente nesse período difícil que as reavaliações precisam surgir e é aí que entra Lewis Hamilton nessa história o piloto britânico que passou 2022 fazendo vários testes e 2023 bem menos testes como ele mesmo falou na entrevista disse que agora com o retorno do James Ellison a equipe finalmente tem um norte o que não tinha dois anos ou seja ele falou claramente que o desenvolvimento do Mike Elliott não tinha exatamente um plano não tinha exatamente um norte algo ao que seguir era simplesmente vamos tentar essa ideia aqui se der certo beleza se não der a gente a gente vê o que faz é basicamente isso que o Hamilton tá falando o que é preocupante porque uma equipe do tamanho da Mercedes jamais pode ter esse tipo de abordagem esse é o tipo de abordagem de equipe pequena de equipe tipo a Haas tipo ali Alfa Romeo com a Sauber ou até mesmo da Williams que quando eu digo pequena é recentemente a Williams tem uma história gigantesca na Fórmula 1 então a fala do Hamilton é preocupante porque você vê que talvez tenham perdido a mão justamente um dos pontos fortes da Mercedes a Mercedes no período de domínio estava sempre um passo à frente e pelo que o Hamilton tá falando nas últimas duas temporadas sempre esteve às cegas eles não tinham norte e isso obviamente influencia diretamente no desenvolvimento Hamilton faz um paralelo com a construção de uma parede você precisa ir colocando tijolo por tijolo só que no caso da Mercedes ao invés de continuar a construção tiveram que derrubar a parede para começar de novo o que obviamente significa desperdício de tempo e de recursos enquanto os outros estão com seu muro sendo construídos mais ainda ele lembra que tiveram problemas ano passado com o downforce e que entende que a Red Bull está mesmo progredindo e a Mercedes está numa curva quase que plana de desenvolvimento da Mercedes justamente o que eu tava falando para vocês sobre a Ferrari agora a Ferrari já tem um ponto de partida a Mercedes não a Mercedes vai começar do zero então a curva de desenvolvimento da Mercedes nesses últimos dois anos tá sendo plana porque ela começa do zero aí fica no mesmo lugar aí começa do zero fica no mesmo lugar enquanto as outras estão subindo e mesmo assim conseguiu um P2 o que mostra que a Mercedes que ainda existe muita capacidade técnica na Mercedes não falta dinheiro não falta estrutura o que tá faltando mesmo é organizar as ideias só que Hamilton dá uma esperança para você torcedor da Mercedes que eles entendem muito melhor o carro agora desenvolveram várias ótimas ferramentas então está esperançoso porém não vai também criar falsas expectativas para 2024 ele ainda acredita que existem boas chances da Red Bull dominar principalmente com Max Verstappen já que se você exclui Verstappen da equação o campeonato estaria muito mais próximo estaria muito mais disputado e competitivo com Pérez lá em cima então é isso a Mercedes vai mudar completamente seu projeto quero ver que projeto é esse que a Mercedes vai trazer para 2024 vamos descobrir somente quando o carro for para a pista lá na pré-temporada porque aqueles carros de lançamento são basicamente para mostrar a pintura a maioria das equipes não mostra o carro efetivamente então é isso temos que aguardar para ver o que será da Mercedes 2024 quero saber a sua opinião qual a sua expectativa você acredita numa virada da Mercedes ou acha que não vão conseguir alcançar a Red Bull comenta aí não se esqueça de se inscrever ativar o Sininho para não perder nada e te convido a entrar na Instante Game para comprar seus jogos gift cards pelo link do canal por um preço mais acessível e também tem o nosso link aí da Amazon embaixo se você quiser comprar qualquer tipo de produto acessa pelo nosso link você vai estar ajudando o canal e acaba fazendo nenhuma diferença para você negativamente é isso um grande abraço valeu e falou